Seguinte, ontem tivemos formação do Paredão, teve treta, a gente vai falar sobre essa treta que aconteceu aí na madrugada entre Alane e Juninho, principalmente, pelo fato do Juninho ter flertado com Alane, tendo já flertado com a Lady Ellen lá dentro da casa Isso foi um barraco gigantesco ali na madrugada, a gente vai falar sobre isso Mas antes, vamos falar das enquetes atualizadas desse Paredão que tá aberto, gente Não tem nem suspense, gente, quem tá ferrado aí mesmo, o eliminado, não tem como ser outra pessoa, gente É Juninho mesmo que vai sair, quiçá, até com uma rejeição, tá? Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho são aí os quatro emparedados desse que é o sétimo Paredão já do Big Brother Brasil 2024 Lembrando que esse é o primeiro Paredão com voto pra eliminar Esse é o primeiro Paredão com voto pra sair mesmo, votação raiz aqui no BBB 2024 Olha só a nossa enquete, gente, tivemos 31 mil votos únicos na nossa enquete Quero agradecer o engajamento de todo mundo Vote na nossa enquete se você ainda não votou Olha esse cenário, gente, misericórdia Juninho, 79% pra sair Alane, 12% Beatriz, 5% Isabelle, 4% Então Juninho saindo aí com rejeição, né, vai Um Paredão quádruplo 80%, né, gente, é Podemos dizer que é uma rejeição Lembrando que esse já é o terceiro Paredão do Juninho Ele já foi e voltou de dois Paredões Mas agora desse não vai dar não, né, pra você, né, Juninho Olha só Na média aqui dos sites Olha como que tá 76% Todas as enquetes fora Juninho 76% fora Juninho 15% fora Alane 4% fora Beatriz 3% fora Isabelle Ó Na média do Twitter 65% fora Juninho 29% fora Alane Alane tá forte aqui pra sair também no Twitter, né 3% Beatriz 1% Isabelle No YouTube 79% fora Juninho 13% Alane 4% Beatriz E 3% apenas Fora Isabelle E aqui nos dados consolidados Finais de tudo Estamos falando de 952 mil votos computados Nas principais enquetes da internet Juninho 73,50% Alane 19,71% Beatriz 4,13% Isabelle Apenas 2,66% Então tá aí Juninho sendo eliminado Com rejeição Nas principais enquetes da internet Juninho vai ser eliminado Com mais de 70% pelo jeito, né Você tem que ir até uns 85% Talvez ele pode acabar Chegando no percentual de hoje, tá Misericórdia, gente Também ele caiu Cara, com 3 mulheres Que estão fortes na temporada A Beatriz Já passou aí dos seus 3 milhões De seguidores A Isabelle também É uma das favoritas Ela tem essa aliança dela com o Davi E ela tem já mais de 1 milhão de seguidores E a Alane também tá Na verdade a Alane Se tem alguém pra ser uma ponta fraca aí Teria sido a Alane A Alane tá Meio que Assim, também, né Não vai Em relação ao Juninho Ela tá muito bem Mas se tem alguém aí Que não tá muito bem na fita Talvez seria a Alane Que não tá muito bem na fita